O filme começa com Miles acordando no meio de uma floresta. Ele percebe com horror que alguém enterrou ele vivo e tenta se lembrar quem fez isso. 24 horas antes disso acontecer, Miles estava no trabalho, se preparando para uma apresentação, quando de repente o chefe dá um projeto importante para Dan, seu colega de serviço. Depois de comemorar a vitória do seu rival, Miles tenta descobrir o que mudou tanto o rapaz e Dan revela que o sucesso entrou em sua vida depois de visitar um spa. Não levando as palavras de Dan a sério, Miles vai para casa e deita ao lado de sua esposa Kate. A manhã de Miles não é nada agradável, sua esposa o lembra novamente sobre o compromisso no centro de fertilidade e avisa ao marido que sua paciência está acabando e se eles não tiverem o bebê, a família pode desmoronar. Cansado de tudo o que está acontecendo, Miles liga para o spa que seu amigo havia indicado e faz algumas perguntas. Então ele saca seu dinheiro e vai ao lugar meio desconfiado. Ele fica ali na frente por alguns minutos e decide voltar para casa, mas muda de ideia ao ver um homem saindo totalmente feliz do local. Miles entra no spa e vê dois trabalhadores chineses que contam a ele sobre seu método único, onde as pessoas saem de lá e vivem a vida perfeita. Depois de convencer Miles uma fralda colocada nele, os trabalhadores começam a calibrar o equipamento. Miles sente que algo está errado, mas não tem tempo para fazer uma pergunta e desmaia com tanta anestesia. A próxima coisa de que Miles se lembra é de acordar na floresta. Congelando, o homem chega à cidade e corre para casa, mas algo chocante o espera lá. Assim que ele chega em casa, ele tropeça numa mesa e escuta uma voz de um homem vindo do quarto. Miles corre, pega o machado e aguarda o visitante no andar de baixo. Quando ele desce, os dois começam a lutar. No entanto, eles ficam horrorizados ao descobrirem que são completamente idênticos. Com medo da esposa vê-los, os dois vão para a garagem para descobrir o que está acontecendo e eles chegam à conclusão de que a culpa é do spa. O verdadeiro Miles se veste e os dois vão para o lugar para descobrir tudo e encontrar uma saída. Os chineses confessam aos clientes que fazem clonagem e dessa vez houve uma falha, mas não veem isso como uma grande coisa e só o que podem oferecer é um desconto para o novo cliente. Depois de ouvir os chineses, o clone de Miles se lembra de como ele acordou no salão após o procedimento e, se sentindo ótimo, foi para casa. No caminho, o cara correu para um milharal para curtir a natureza e sua nova condição e lá ele conheceu o fazendeiro Wei, que deu ao cara uma caixa com deliciosas maçãs por sua ajuda na fazenda. Depois ele foi para o trabalho e, após energizar a todos com seu humor, ele conseguiu de volta o projeto em que Miles estava trabalhando há muito tempo. Kate também ficou surpresa pelo humor do marido quando ele voltou do trabalho e ficou muito feliz ao vê-lo preparando o jantar. Além disso, o verdadeiro Miles não falava muito, mas finalmente começou a mostrar interesse em saber como foi o dia de sua esposa. No final da noite, Miles prometeu a Kate que finalmente visitará a clínica e garantir que eles tenham um bebê. A noite parecia perfeita para Miles até que ele desceu e se viu. Na saída dos paus, dois Miles tentam descobrir qual é o verdadeiro e qual é o clone, e isso levanta algumas dúvidas das pessoas que passam. Quando tudo se encaixa, os caras sentem em uma mesa para descobrir o que fazer a seguir. Miles oferece seu clone em uma viagem, mas para isso precisarão de uma grande quantidade de dinheiro. Então eles voltam ao spa intimidando os chineses com uma ligação para o Departamento de Serviços Especiais. Agora com o dinheiro, eles dividem igualmente e se despedem. O clone está prestes a viajar para longe para encontrar um lugar para viver, mas quando ele está sentado em um táxi, ele olha as fotos de sua esposa e decide voltar para a vida dupla, que está apenas começando a ficar melhor. Depois de se despedir do clone, o verdadeiro Miles volta ao trabalho, onde é recebido como uma estrela. A noite toda, ele tenta entender alguns desenhos que o clone fez, mas fica claro que sem ele, o cara não vai conseguir entender nada. Então Miles liga para o clone e, para sua surpresa, a chamada parece bem próxima, e abrindo a porta, o cara vê sua cópia, que não conseguiu viajar para longe. Os homens voltam ao café e lá discutem um novo planejamento, onde o clone ficará por perto ajudando o verdadeiro Miles sem que ninguém descubra. Certo dia, o clone fica com Kate em uma festa de trabalho, que acontece em sua casa, e Miles observa tudo pela escada. Depois da festa, os dois vão para o quarto e, quando Kate vai ao banheiro, Miles decide trocar de lugar com o clone para que ele não faça amor com sua esposa. No dia seguinte, Miles vai até a casa de sua meia-irmã e decide contar tudo para ela, mas ela já sabe de tudo desde que o clone a visitou. Então ele admite que tem ciúmes de si mesmo, mas a garota rir do irmão e diz que ele é responsável pelos seus próprios fracassos. Então Miles vai para casa e fica furioso quando vê que seu clone terminou de montar um jogo que ele não conseguia há muito tempo, e isso e inicia uma discussão entre os dois. Miles diz que não precisa mais da ajuda do clone, e para provar isso, no dia seguinte ele vai a uma apresentação no trabalho, mas no caminho todo o cara fica muito nervoso com medo de falhar. Miles não consegue falar tão bem quanto seu irmão gêmeo, mas é salvo por uma apresentação em vídeo preparada por ele. Apesar da vitória, Miles se sente um impostor e vai para a casa de mau humor. Tudo fica ainda pior quando ele sai do veículo para pegar algo que caiu na rua, e um motorista destrói a parte de seu carro. O clone de Miles também não está tendo um dia bom. Ele fica impaciente e não consegue dormir, enquanto escuta o verdadeiro Miles se divertindo no quarto com Kate. Após descobrir que Miles usou seu vídeo na apresentação, ele decide se vingar e chama Kate para ir a um restaurante. Mas aí Miles aparece lá e começa a confusão. O clone até tenta se safar dizendo que é um sósia, mas Kate não acredita na versão dele e vai para casa com seu marido resolver as coisas. Sem saída, os homens contam honestamente a história sobre o salão do spa. Kate fica furiosa saber que seu marido fez isso. Miles aluga um apartamento para o clone e promete ajudar ele agradecendo pela sua ajuda. Os homens começam suas vidas do zero, mas o clone não consegue tirar Kate da cabeça e começa a se lembrar das noites que passou com ela. Enquanto ele ia trabalhar no lugar de Miles, o clone até tentou ter um caso com a secreta, mas passar a noite com ela apenas prova o seu amor por Kate. Então ele vai até a casa de Miles à noite e, enquanto os dois dormem, ele corta o cabelo de Kate. Assim que amanhece, ele vai para o spa com a mecha esperando que os chineses criem uma cópia de Kate para ele, mas os trabalhadores se recusam. Sem saída, o clone entra em um site de relacionamento e, de repente, Kate aparece para ele. Um flashback acontece e vemos que, algum tempo atrás, depois de uma falha na gravidez, Kate não conseguiu se recuperar por um longo tempo. Para sustentar sua esposa, Miles decidiu se mudar para aquela casa, sonhando que Alice tornaria uma família de verdade. Os primeiros meses foram realmente bons, mas o jovem casal começou a ser consumido pela vida cotidiana e, como nunca tiveram uma criança, isso afetou o relacionamento dos dois. Kate não estava feliz e, um dia antes de Miles ir para o spa, ela resolveu se cadastrar no site, na esperança de se livrar da solidão. Mas ela rapidamente se esqueceu da conta, pois estranhos acontecimentos começaram em sua vida e seu marido começou a se comportar de maneira estranha. No dia seguinte, Kate decidiu a clínica sem o marido, mas quando tenta pagar pelos serviços do médico, ela descobre que a conta da família está vazia e descobre que Miles sacou todo o dinheiro para ir ao spa. Então, Kate lembra do site e escolhe um dos pretendentes para o encontro. Esperando por ela em uma mesa no restaurante está Miles, ou melhor, seu clone. A partir de então, Kate volta para casa e começa a se comportar friamente com o marido, e os dois decidem se livrar da mesinha que Miles tanto tropeça. Certo dia, Miles acorda com uma ligação de sua secretária, perguntando por que ele não foi trabalhar a semana toda. Ele fica chocado e liga para o seu clone, que não atende. Então, Miles resolve ir atrás dele, mas é surpreendido por uma caixa misteriosa que aparece em sua porta. Nessa hora, acontece outro flashback. O clone de Miles aparece em um mercado comprando algumas ferramentas como o saco, pá e uma caixa de madeira. Já em casa, ele foi surpreendido por Kate, que foi até lá dar a tal mesinha. Ali descobrimos que desde o primeiro encontro, os dois passaram vários dias juntos, mas Kate não se sentia muito bem, pois apesar de tudo, o clone não tinha memória do que ela e o verdadeiro Miles viveram juntos. Então, para Kate, o clone começou a ser um completo estranho e isso criou uma discussão entre os dois. Depois da discussão, o clone saiu para beber e conheceu o Dan, que lembra ao amigo que foi ele que recomendou o spa mágico, e tudo o que Miles tem, ele deve a ele. Para mostrar a verdade a Dan, o clone o convida para um passeio e leva o cara até o local onde o verdadeiro Miles foi enterrado recentemente. Lá, Dan admite que já sabia de tudo desde o início, porém ele não se arrepende de nada e aconselha o clone a se livrar do verdadeiro para que ele possa viver uma vida tranquila com Kate. De volta ao presente, o clone vai sequestrar Miles, mas antes que ele fizesse isso, outras pessoas fizeram primeiro. Enquanto isso, Miles é levado a uma estranha sala cheia de aparelhos para extrair leite materno. Depois de alguns minutos, dois agentes entram na sala e conta que havia recebido uma chamada há quatro semanas e fala que clonagem é crime. Miles então conta que ele não é o clone, e eles falam que ele vai ter que se submeter a uma série de exames para provar isso. Miles fica ali sozinho por algumas horas e de repente tem a chance de escapar para casa. Nesse momento, ele recebe um telefonema do centro médico e informa que todos os exames estão em perfeita ordem e que ele pode ser pai. Miles corre para casa e pede desculpa a Kate por ter sido tão egoísta nos últimos anos e dança com ela como pedido de desculpas. O casal volta a ser uma família feliz, mas Kate confessa ao marido que o traiu com seu clone. Então Miles fica com raiva e pega um machado para se vingar. Quando chega no apartamento, ele encontra uma arma no qual pretende usar. No entanto, o clone não está no apartamento, pois havia ido à casa de Kate e se passar pelo verdadeiro Miles. Mas ao encontrar os dois dançando, ele voltou para casa triste. Então, quando ele entra em casa, ele encontra Miles e decide aceitar seu destino. No entanto, Miles não consegue atirar e isso inicia uma briga entre os dois. Os dois quebram algumas coisas no apartamento e quando tudo se acalma, Kate aparece de repente. Ela admite que não gostou da história toda, mas agora terão que ser amigos de alguma forma, pois ela está esperando um filho. Mas de quem é, é impossível saber. Curta e comente para mais vídeos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!